Juliano Lobato Valeu Devanir, assim que fazer a gestoria entre em contato com você Juliano, adiciona eu no zap e manda pra mim os papéis lá da sua, pra eu dar uma olhada Manda pra mim pra ver se você tá começando agora, realmente Manda pra mim os papéis seus, tá? Manda no zap Alan Gomes, podia dar uma ajuda pra treinar as fêmeas de coleiro filhote? Como assim treinar as fêmeas de coleiro filhote? Eu treino as minhas aqui do jeito que eu comentei, né? Pra virar reprodutora Vamos lá, William Black Ok, obrigado Juliano Oliveira, bom dia Meu pássaro, um dos melhores canal Um grande abraço, meu amigo Leandro Silva, bom dia Nada melhor que eu tomar um café Ouvindo os cantos dos papacapim Pessoal, vamos lá Então, cadê o amigo aqui que comentou Deixa eu achar ele aqui É, Devanir, aqui ó Juliano Lobato Valeu Devanir, assim que fazer a vistoria eu entre em contato Deixa eu achar aqui a tua mensagem que ele mandou Juliano Lobato, ó Devanir, sou de Arás Pessoal, ó Não conheço, tá? Quem é o Juliano Lobato Juliano, deixa aí o seu número com o WhatsApp Eu vou doar uma ave pra você do criatório, tá? Eu tô devendo uma ave pra doar com algum amigo Ou pra alguém que tá iniciando com a relação nova Então, você mostrando pra mim que realmente a sua relação é nova E que você tá começando agora Eu vou tá doando uma ave aqui do criatório Pra poder você colocar na sua relação Pra poder ajudar você, tá? Então, essa ave eu vou tá doando pra você Como eu disse aí que eu ia dar doando uma ave pra alguém que tá iniciando no criatório Essa ave eu vou tá doando pra você, tá? Então, depois você manda um zap pra mim Já deixa já aqui no comentário aqui já o seu nome E o seu telefone com o WhatsApp E eu vou tá doando essa ave pra você, tá bom? E, pessoal, só pra dizer Eu não conheço quem é E vou tá ajudando essa pessoa que tá aqui batendo papo com a gente Porque a gente tem que ajudar quem tá junto com nós Quem tá na mesma pegada E quem tá aí ajudando o canal crescer, né? Que serão inscritos Tá? Então, vou tá ajudando esse rapaz aí, o Luciano Bom dia, Vendemir. Vai cartar? Terceira nota Deixa eu ver aqui, confirmar o nome dele Juliano Lobato, né? Vendemir, sou de Araras Tornar criador amador Teria final disponível a transferência O Juliano Lobato tá falando Só tem um, Juliano Você tem que mostrar Comprovar que você tá dando início agora Que a sua relação é zerada, tá? Então, se você for mesmo Criador iniciante Você deixa já o seu contato aí telefônico E depois Eu entro em contato com você E ver se realmente você tá com Com a Fala Você tem um agendamento aí presencial Pra virar criador amador E que você tá com a relação zerada Assim que ficar disponível a transferência de uma ave Eu passo pra você Pra poder iniciar Você iniciar com a sua Criação legalizada, né? Vocês sabem, pessoal Aqui é uma pessoa que é Que tá legalizando agora Que tá virando criador agora Depois que ele faz aquela Vistoria presencial Ele tem um tempo, né? Pra poder adquirir uma ave Tem um tempo Ó, passou o gavião, pessoal Que legal Quitou Olha, gavião Passou, quitou tudo Agora esvoltou Uma avisa a outra, né? É terrível Então, tem um tempo, né? Pra poder a pessoa Tá fazendo a transferência Adquirir uma ave Tem um tempo que eles dão Se não adquirir a ave Naquele certo tempo Ele perde tudo Tudo que ele fez Ele tem que fazer tudo de novo Tá? Então eu vou tá Ajudando o menino aí E ele ganhou uma ave Aqui do criatório, tá? Então, pessoal A gente tá aí pra ajudar, tá? A gente não tem como ajudar todos Mas nós estamos aí Pra poder ajudar Um ao outro E E ajudar Manter esse hobby Que a gente mais gosta É A CIDADE NO BRASIL